Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te contar com detalhes sobre o investimento que o Gabriel Soares fez aonde ele construiu oito kitnets, sendo que dessas oito, sete já estão alugadas e essas sete que estão alugadas estão rendendo para ele cerca de R$4.200 por mês ou seja, esses R$4.200 é renda passiva que ele recebe desse investimento que ele fez, dessa construção que ele fez eu fiz uma entrevista com o Gabriel aonde ele nos contou toda essa jornada até fazer esse investimento é uma entrevista bem completa de cerca de 50 minutos eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo para você assistir essa entrevista e ouvir do próprio Gabriel como que aconteceu isso nesse vídeo de hoje eu quero te apresentar alguns dos números desse investimento então basicamente o Gabriel comprou um terreno e aí eu vou te contar como que ele fez a compra desse terreno e depois ele fez uma construção sobre esse terreno então vamos te contar agora sobre a compra do terreno então o Gabriel, ele fez algumas economias, cerca de R$35.000 ele conseguiu economizar e ele queria comprar um terreno que em uma região que ele gostaria de comprar os terrenos lá estavam custando cerca de R$80.000 e aí o que aconteceu foi que ele encontrou uma boa oportunidade em uma outra região que era uma região melhor e era um terreno que era mais plano, era um terreno melhor do que os terrenos que ele tinha na primeira região e aí ele conseguiu essa oportunidade em um terreno melhor, melhor localizado e ele conseguiu comprar esse terreno por R$40.000 isso mesmo então ele tinha R$35.000, ele deu esses R$35.000 de entrada e ele acordou, ele fez um acordo com o dono do terreno para pagar os outros R$5.000 depois ou seja, um mês depois ou dois meses depois e eles colocaram isso num contrato e isso foi feito passados um ano o Gabriel não tinha o capital necessário para fazer a construção então um ano depois ele conseguiu economizar mais um certo dinheiro ele acabou ganhando também um certo capital que veio através de um processo judicial que estava rolando e esse capital veio mas também não era todo o capital que ele precisava para fazer a construção que ele queria e que construção é essa? o Gabriel decidiu fazer a construção de oito kitnets então ele fez um prédio de dois pavimentos eu vou tentar colocar aqui algumas imagens desse empreendimento e ele foi fazendo essa construção sendo que ele não contratou uma empresa construtora para fazer isso ele contratou um mestre de obras e alguns peões ele fez uma contratação mais direta e essa mão de obra ia trabalhando enquanto que o Gabriel se encarregava de fazer a compra dos materiais então ele decidiu fazer isso nessa primeira construção essa construção levou cerca de um ano para acontecer e ele teve um custo aí para fazer essa construção de aproximadamente 250 mil reais então vamos lá ele gastou 40 mil para comprar o terreno e gastou mais 250 mil para o custo da construção ele também deve ter gasto aí outros custos que talvez ele não tenha colocado no papel então vamos supor que ele teve aí pelo menos mais uns 10 mil de custos que ele não encontrou, não achou ali não colocou no papel basicamente então vamos fechar essa conta como ele tendo gasto cerca de 300 mil reais para fazer o investimento todo e aí no final ele tinha oito apartamentos e recentemente aí eu acho que faz um mês do dia que eu estou gravando esse vídeo que ele, logo depois do imóvel estar pronto ele já tinha sete imóveis alugando talvez nesse exato momento já estejam os oito alugando o Gabriel contou na entrevista que ele buscou fazer os imóveis com o máximo de qualidade que ele podia porque aí ficaria mais fácil de alugar esses imóveis ou mais fácil mais tarde de poder vender esses imóveis e claro que fazer um imóvel com uma qualidade melhor significa gastar um pouco mais para fazer esses imóveis e aí o Gabriel conta que ele não teve problema em ter um custo um pouco maior para fazer esses imóveis com um pouco mais de qualidade bom, mas agora eu quero ver que resultados que o Gabriel teve ao fazer essa construção então basicamente ele gastou 300 mil reais para colocar essa construção para fazer ela existir e se ele fosse vender hoje esses oito apartamentos um corretor que trabalha naquela região falou que poderia ser vendido por 450 mil reais aproximadamente então se ele teve um custo de 300 mil e ele conseguiria vender por 450 mil isso significa que o potencial de lucro dele seria cerca de 150 mil reais mas a intenção do Gabriel mesmo não é revender esses imóveis e sim deixar eles para alocação então ele colocou esses imóveis para alocação e já está alocando 7 sendo que cada um deles ele aloca por 600 reais por mês então se a gente multiplicar 600 por 7 isso já dá uma renda de 4.200 reais por mês é uma renda bem interessante de se ter imagina que você faça um investimento em ativos vamos supor que você economize esses 300 mil reais e decida fazer uma construção da mesma forma que o Gabriel fez e que depois todos os meses vai entrar 4.200 reais na sua conta e que se tiver os oito imóveis alugando vão ser 4.800 reais então olha que interessante agora que você já construiu você não precisa mais fazer grandes esforços e todos os meses vai entrar 4.200 a 4.800 na sua conta é claro que fazer uma construção fazer um investimento desse tipo tem riscos, tem dificuldades, tem obstáculos até mesmo depois que essa construção for feita tem também riscos, dificuldades, obstáculos porque os inquilinos podem deixar de pagar porque pode acontecer ali algum tipo de dano no seu imóvel então a minha sugestão aqui eu estou tentando te mostrar aqui alguns números de como que isso funciona tem riscos e você precisa conhecer um pouco desses riscos e saber se você está afim de embarcar nesse tipo de investimento com esses riscos que existem mas é isso então pessoal esse aqui é o nosso vídeo de hoje aonde eu dividi um pouco da história do Gabriel Soares com você sendo que eu gosto muito de trazer essas histórias para te mostrar como que esse mercado funciona e o tipo de resultado que você pode ter ao investir nessas modalidades de investimento em imóveis e também eu gostei muito de gravar esse vídeo porque o próprio Gabriel ele é um inscrito do canal ele é uma pessoa que estuda muito os vídeos que eu fiz que aprendeu muito com as estratégias que eu ensino então eu tenho aqui um pouco de orgulho de trazer a história dele e de contar um pouco desse investimento que ele fez então basicamente o Gabriel teve coragem de ir lá e fazer e a minha sugestão é que se você for fazer algo do tipo você também precisa ter coragem e é claro, você precisa conhecer bem o seu mercado você precisa ir fazendo, ir estudando e ir aplicando mas é isso, eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou e também, se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu por fim, eu quero fazer um convite para você se inscrever na lista VIP do Educar Imóveis e receber o ebook Como Lucrar Investindo em Imóveis aonde eu te conto três estratégias que você pode usar para ter o máximo de lucro ao investir em imóveis com o mínimo de risco possível esse link está aqui na descrição desse vídeo você clica no link e você tem acesso a esse ebook mas é isso então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais!